Iracema Cuidado no atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava não Iracema você atravessou contra a mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nosso senhor De lembrança guardo somente suas meias e seus sapatos Iracema eu perdi o seu retrato Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento Que nós ia se casar Você atravessou a rua São João Vem um carro de pedra que tipo bicha no chão O chofer não teve culpa, Iracema Você atravessou contra a mão Paciência, amiga, paciência Que hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nosso senhor De lembrança guardo somente suas meias e seus sapatos Iracema, eu perdi o seu retrato Iracema, meu grande amor foi você Lá, 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 lá E na cima você atravessou contra a mão Muito bem Não é porque o samba é meu não Mas você canta como eu quero Canta gostoso como eu quero Você leva a sério as coisas, entendeu? Não canta assim pra fazer gracinha não Porque não tem graça, o senhor não tem? É um graça, mas... Quero fazer... Quero, quero, quero... Assim que eu... Você tá certo Nota 11,5 Agora nós estamos na bexiga, né? Vamos cantar o quê? Nós comeu, nós bebeu Comi tanto, deu tristeza e solto Agora, eu quero puxar um rapaz e chorar Agora até cantamos São João Vamos cantar a bexiga, que é o bairro da bexiga Ora, né? Oito domingos nós fomos Tão samba com a bexiga Na rua major Na casa do Nicola A mesa norte ao cloro Saiu a baita de uma briga Era só pizza que a voava Junto com a trajola Oito domingos nós fomos No samba com a bexiga Na rua major Na casa do Nicola A mesa norte ao cloro Saiu a baita E uma briga Era só pizza que a voava Junto com a trajola Nós era estranho no lugar E não quisemos se meter Não fomos lá pra brigar Mas fomos lá pra comer Na hora a casa enfiemos debaixo Da mesa que queima a vida E beleza vem com a bola brigar Dali a pouco Dali a pouco E tem uma patrulha Chega e os carnetam Limeira a barra Não tem importância O chamado às ambulâncias Carme, pessoal A situação aqui está muito cínica Os mais pior Vai para as clínicas Oi domingo nós fomos No samba com a bexiga Na rua major Na casa do Nicola A mesa norte ao cloro Saiu a baita E uma briga Era só pizza que a voava Junto com a trajola Nós era estranho no lugar E não quisemos se meter Não fomos lá pra brigar Nós fomos lá pra comer Na hora a casa enfiemos debaixo Da mesa que queima a vida E beleza vem com a bola brigar Dali a pouco O escutei uma patrulha Chega e os carnetam Limeira a barra Não tem importância O chamado às ambulâncias Esse Nicola não tem jeito Bem feito Maravilha Então, eu sou assim Quando eu quero, eu quero Porque eu quando eu quero Quando eu quero Onde nós vai depois de uma festa dessa? Agora Eu vou andar Fazer o quilo E vou te mostrar Pra você, Elis Vou te mostrar O que sobrou do bexiga antigo Ainda está uma beleza ainda Deve estar melhor Mas está bonito ainda Ainda está? Está bonito Então me mostre Porque eu conheço muito pouco Então vamos embora Se o senhor não está lembrado Foi ali, seu moço Que eu, Mato Grosso e o Joca Construímo Nossa, Mato Grosso e o Joca Mais um dia Nós nem pode se alembrar Vem os homens com as ferramentas O dono mandou O derrubar Peguemos todas as nossas coisas Que eu, Mato Grosso e o Joca Mato Grosso e o Joca Deus dá o frio conforme o cobertor E hoje nós pega as paia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Que de onde nós passemos Dias felizes da nossa vida Saudosa maloca Maloca querida Que de onde nós passemos Dias felizes da nossa vida Vamos entrar O que que é? Leia pra mim Rita Lee em Babilônia Discoteca Aquarius Discoteca Mas ela não faz discoteca Eu não quero entrar aí Mas ela não faz discoteca Discoteca tem uma rima boa Discoteca é pra moleque Não é pra moleque Vamos aproveitar Você não pode dizer que não gosta Você não conhece Vamos ver Eu também não conheço Vou conhecer hoje Nem quero conhecer Só entra quem tem camisa de força Camisa de força Eu não tô louco ainda Então tá Então vambora Você vai fazer o que? Eu vou andar por aí Então vai andar Eu vou ficar aqui Juízo hein Juízo Juízo